Agradecer sua audiência, agradecer as igrejas irmãs que nos apoiam Brasil afora e queremos hoje tratar com você de um tema empolgante, Deus está no trono. Esta é uma mensagem muito preciosa que eu quero repartir com você. Vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 3. Vamos ouvir a leitura do texto. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Deus está no trono, não há palavra mais encorajadora para o nosso coração nestes dias de turbulência, de crise mundial do que esta palavra. A história não está à deriva, a história não é cíclica, a história tem rumo, a história tem dono, a história tem comando. Deus está no trono. Era um tempo difícil, amargo, como o nosso, o final do primeiro século. A perseguição religiosa era implacável. Os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. Os apóstolos todos, exceto João, já tinham sido martirizados. No final da sua vida, João, o último representante do colégio apostólico, é deportado para a ilha de Pátimos, uma colônia penal. Parecia que a igreja estava fadada a ser esmagada e massacrada pelo poder de Roma. Quando todos, entretanto, imaginavam que seria o fim e o fim trágico. João, ali naquela ilha, isolado, degredado, está ali, não porque o imperador Domiciano o mandou para lá, mas ele estava ali no entendimento dele, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando Roma, na sua perseguição a Tróis, fechou para João todas as portas da terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse, sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando João é transportado em espírito para o céu, ele vê um trono, e ele vê alguém assentado no trono, e ele nem sequer ousa descrever este alguém, era semelhante ao brilho de pedras preciosas. E este alguém que está assentado no trono é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Sustentador da Vida, aquele que comanda os destinos da história. Quando João vê aquele que está assentado no trono, ele passa a descrever este trono. Em primeiro lugar, este é o trono da misericórdia, porque João vê ao redor do trono um arco-íris. Via de regra, o arco-íris vem depois da tempestade. Só depois que ele vê o arco-íris, é que ele vê saindo deste trono trovões e relâmpagos. Via de regra, você primeiro vê o relâmpago, depois você escuta o trovão, e só depois que a tempestade passa, é que você vê o arco-íris. Símbolo da aliança de Deus. De que Deus não destruiria o homem, mediante um outro dilúvio. Na verdade, no trono de Deus, a misericórdia precede o juízo. Deus é misericordioso, é por isso que ele dá ainda a você e a mim o privilégio, a bênção e a oportunidade de estarmos vivos. De passarmos por estes dias turbulentos, de enfrentarmos estes tempos pandêmicos, de vivermos esta crise internacional, de percebermos este abalo da economia mundial. Parece que os homens estão sem rumo, os líderes estão batendo cabeça, as nações estão confusas, a população mundial está perplexa, parece que o mundo está em convulsão, mas Deus continua no trono. Quem é este Deus que está no trono? João vai descrever no capítulo 4 de Apocalipse, que ele é o Deus Santo, que ele é o Deus Onipotente, que ele é o Deus Eterno, Santo, 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 é o Senhor o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Como é importante você compreender isso, nesses dias tão difíceis, que Deus está no trono, que ele reina, que ele é o Criador, que ele é o Sustentador, ele quem levanta reis e depõe reis, ele quem levanta reinos e abate reinos, ele quem está com as rédeas da história nas suas poderosas mãos. O texto seguinte, no capítulo 5 de Apocalipse, também o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os selos, tem nas mãos os destinos da história, e os selos vão ser abertos, as trombetas vão ser tocadas, as taças da ira de Deus serão derramadas, as nações serão chamadas ao juízo divino, e o Senhor Deus vai levar o universo, o mundo, os homens, as nações ao julgamento, ao juízo, e a vitória neste juízo será retumbante, a vitória de Cristo e da sua igreja. os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus, e ele virá em glória, e ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, e ele colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e ele julgará as nações, e ele levará a sua noiva, a sua igreja, para habitar com ele, reinar com ele, para sempre, e sempre, e sempre. Talvez você hoje está aflito, você olha para o cenário político, e só encontra motivos de angústia, de pesar, você olha para o cenário internacional, e parece que o mundo caminha, celeremente, ladeira abaixo, para uma desconstrução de valores, para uma ruína de princípios, para uma tensão, que em vez de ser sanada, se agrava a cada dia, é nação contra nação, é reino contra reino, são pessoas lutando contra os seus próprios irmãos, dentro de casa, guerras étnicas, guerras tribais, violência por todo lado, parece que o mundo está à deriva, mas não, absolutamente não, Deus está no trono, essas coisas todas que você está vendo, ele deixou claro, absolutamente claro, na sua palavra, que haveria de acontecer, o mundo não está à deriva, não, na história não é um caminhão, sem freio, usadeira abaixo, não, a história é teleológica, ou seja, ela caminha para um telos, ela caminha para um fim, ela caminha para uma consumação, e aquele que está no trono, há de julgar as nações, a você, e a mim, o que você vai fazer, diante da soberania de Deus, da majestade de Deus, deste Deus que é o criador, deste Deus que é o sustentador, deste Deus que é o redentor, deste Deus que é o juiz de todas as coisas, hoje eu conclamo você, a reconhecer a soberania de Deus, os homens hoje tentam varrer Deus da história, tentam banir Deus da ciência, tentam banir Deus da família, tentam destruir o conceito de Deus na própria igreja, mas é claro e nítido, à luz das escrituras, que Deus é real, que Ele é soberano, e que Ele está no trono, e que um dia, nós teremos que dar contas da nossa vida a Ele. Hoje eu quero orar com você, você pode se curvar, humildemente, diante deste Deus Todo-Poderoso, entregar sua vida a Ele, e certamente Ele há de dar a você, um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, dar a você a própria vida eterna, eu vou orar com você. Deus bendito, eu te agradeço o privilégio de compartilhar a tua palavra, e eu te peço que tu apliques esta palavra, ao coração daqueles que nos assistem, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.